Você curte o canal, você é fã do canal, você quer que o escarnecimento continue, participe do Apoia-se do canal do Maestro Bungs. Ah, o Cossiello falando merda no Twitter e eu aqui falando do bosta do ignorante. Bom, o senhor Guilherme Marques, dono do canal Ignorante, chamar esse moleque de senhor. Bom, ele conseguiu remover meu vídeo via network, né? Vídeo onde eu denunciava suas atividades de injúria racial, propaganda de ódio e raid na internet. Não foi exatamente strike, né? A network conseguiu que o vídeo fosse bloqueado em todos os países do mundo. É claro que se eu deixasse o vídeo lá, eu ia acabar tomando strike, então eu removi. Agora é aquela coisa, né? Tipo assim, ah, estratégias privilegiadas de censura pra quem tem network. Cara, é muita palhaçada, viu? O canal pequeno que não tem network tá com a bunda arregada pra internet. Você faz o arraio de denunciar qualquer bosta, o vídeo cai. Agora, quem tem network pode fazer propaganda de ódio, né? Pode divulgar dados pessoais. Pode cometer crime de calúria, difamação, racismo. Pode ferir todas as diretrizes do YouTube que fica tudo bem, né? Você até monetiza as palhaçadas, monetiza, é. E o Guilherme deve estar achando que, nossa, oprimi muito. Ah, eu oprimi. Ah, eu removi o vídeo do ar. Ninguém mais vai ver. É, e quem viu, vai desver. É, ha, 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 ha. É muita palhaçada. E vamos combinar, é uma estratégia desgraçada do caralho. Você faz a propaganda do vídeo uma vez, aí você faz uma segunda censurando o vídeo. Ha, 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 ha. Se antes o meu vídeo, sei lá, teve 30 mil de visualização de público, agora, meu amigo. Então, muito obrigado aí pela estratégia de publicidade grátis, viu? Então eu decidi fazer umas coisinhas. Primeiro, estou reupando o vídeo, esse vídeo, né, com cortes nas partes sensíveis aí de direitos autorálicos, isso. O vídeo vai ficar absolutamente sem sentido, mas vai ficar no ar, é isso que importa. Segundo, estou reupando uma versão do vídeo sem cortes e sem censura, sem filtro anti-strike, nas fanpages do Facebook, Iconoclastia Incendiária e Hangout da Groselha. Os links vão ficar na descrição deste vídeo. E como o Facebook também é outra plataforma de merda que tá cagando pra direitos autorais, agora eu quero ver a OneRPM tirar o meu vídeo do ar. Terceiro, estou subindo o arquivo do vídeo, sem cortes e sem filtro, pro MediaFire, isso. Pra quê? Pra vocês espalharem a palavra, pra vocês espalharem esse vídeo, pra vocês zuparem esse vídeo no perfil pessoal de vocês no Facebook, pra vocês zuparem esse vídeo na fanpage que vocês administram. E por favor, contatem fanpages relacionadas com o tema de racismo, porque esse tipo de palhaçada não pode ficar impune. Mas antes de encerrar esse prólogo, eu queria perguntar qual é a da OneRPM. Vai ficar bancando de cafetão de bandido no YouTube, é isso? A razão social da empresa, ficar ganhando adscense em cima de crime virtual, de propaganda de ódio e racismo na internet. Quando esses vagabundos forem presos, vocês vão continuar vivendo do adscense deles? Presta atenção, tem um monte de processo aí contra esses vagabundos, especialmente o Nando Moura. E eles estão processando o Google e vão processar vocês também. Isso aí vai bater indenizações. Esses canais vão começar a dar prejuízo? Vocês vão continuar segurando as costas quentes desses palhaços aí? E Google, o que é que esses canais ainda estão fazendo no YouTube? Por que vocês não derrubaram essas merdas, cara? Agora deixa eu ter uma conversinha com o Guilherme. Você sabe por que eu tô fazendo isso, rapaz? Porque eu quero que você sinta o que você, o que o Nando Moura e o que outros canais fazem com as pessoas. Com essas raids, com propaganda de ódio, imputando crime, imputando posições políticas que às vezes as pessoas nem têm. Eu quero que você sinta medo. Eu quero que você sinta medo de sair na rua e ser reconhecido. Eu quero que você vá procurar um emprego e ouça aqui na nossa empresa, não é política da nossa empresa, contratar racista. Eu quero que você leve esse desgosto pro seu pai, aquele vagabundo que fica passando pano pra ditadura militar. Eu quero que você sinta vergonha das consequências das coisas que vocês fazem. Eu quero que você sinta medo. Desribuição de Granada, não. A treta do canal do Adão Bispo com o canal do Ignorante. Quem é o Adão Bispo? Bem, existe uma legião de canais que praticamente vivem de zoal no do Moura. Alguns deles que eu destacaria, né, seria o canal do Adão Bispo e do Subtosco, que eu já citei aqui no meu canal várias vezes. E há de se dizer que foram os únicos canais que me deram a força de verdade quando eu comecei a minha cruzada contra o Xander Pedófilo, que atende pelo nome de Luiz Fernando de Moura Cagnin. E é Cagnin mesmo porque combina melhor com a personalidade dele de cagão. Inclusive, muitos desses canais, eu acho que eles ganhariam mais se falassem de outros assuntos. O canal do Subtosco tá indo nesse caminho e o canal do Adão Bispo também. E quem é o Ignorante? O Ignorante é mais um desses canais bosta conservadores que se pautam naquele discurso escorregadio de Ai, eu não sou homofóbico, mas... Eu não sou racista, mas... Eu não sou filho da puta, mas... Inclusive, teve um vídeo dele que ficou muito famoso, que é o seguinte... O famoso, assim, escala rede de TV de famoso... Eu não paro com isso. Ele refutou a tese de que a Revolução de 64 seria uma ditadura. Como? Perguntando pro papai o que ele achava da Revolução de 64. Assim, por que você não faz essa pergunta para os menores de idade? Os menores entre 2 e 17 anos de idade? Que foram presos, sequestrados e torturados durante a Revolução de 64. É, alguns inclusive foram exilados. Por quê? Torturar a criança pra combater o horror do comunismo é válido pra você, por acaso? Seu merda. Vá lá, pergunta pra eles. Alguns estão vivos, é. Os que sobreviveram à tortura. Na real, pra mim, quem defende ditadura é vagabundo. Seja ditadura da esquerda, ou da direita, ou de cima, ou de baixo. Vagabundo. Aí, o Adobispo fez uma leve paródia do sujeito que ele chama de calopsita. Ok, vamos combinar. Eu diria que é zoeira, assim, do Adobispo. É uma zoeira, no mínimo, assim, de qualidade duvidosa. Falou e disse o cara do cadáver putrefato. Mas, assim, o Guilherme, ele ficou tão puto, tão indignado. Inclusive o Guilherme, que adora zoar o canal dos outros. É, o conteúdo preferido dele é fazer react ao produto intelectual dos outros. Aí, o Guilherme fez uma live, em resposta à imitação do Adobispo. Convocando os seus seguidores a sinalizar o canal do Adobispo. Fazendo raid. Raid, sabe raid? Pois é. Ô, YouTube, tá podendo essas coisas? É válido? Tá tudo bem? Né, o ignorante é tão zoeirinho. Só que aí, quando ele é zoado, ele se irrita. Aí, no ataque de fúria, o ignorante chamou o Adobispo de subraça. Fez uma série de comentários racistas. Fez outras lives aí. Fez outros vídeos aí. Aí, vem a parte engraçada. Porque depois que ele foi acusado por N mais uma pessoas de racismo. De ter proferido uma injúria racista. Pra gente dizer assim, juridicamente correto. Aí, ele fez um vídeo dizendo que o Adobispo, ele não servia nem pra empacotador de supermercado. Leia-se preconceito de classe. Ele ressignificou o conceito de subraça. Aí, ele diz que quando ele xingou o Adobispo de subraça, ele não estava sendo racista. É que era, se tratava de outras coisas, de falta de caráter. E depois ameaçou de processar o Adobispo. Meu filho, você é maluco? Inclusive, em relação ao negócio lá do empacotador de supermercado, ele fez um negócio muito interessante. Ele subiu o vídeo, deixou lá a treta. Inclusive, a menina do outro canal comentou o negócio. É o único documento que sobrou de que essa injúria foi proferida. Ele editou o vídeo, ele removeu essa parte. Aí, numa outra live, ele se fez de sonso. Cadê que eu disse isso, né? Aí, depois ele ressignificou também. Ah, eu não quis dizer isso, eu quis dizer aquilo. Mano, curra, pai. Então, tá ótimo isso. Eu quero aparecer na mídia no YouTube e ganhar view, sabe? Sem levar strike, sem ser processado. Eu xigo o Pablo Vittar de viado. E depois digo que não, isso não foi uma injúria homofóbica. Eu estava me referindo àquele mamífero que é parente dos servos e das renas. É. Inclusive, lembra daquela notícia que vários canais do YouTube tiveram vídeos removidos. Estão sendo processados, inclusive, por espalhar fake news relativos a Marielle. Vocês lembram desse detalhe? De dizer que a Marielle era envolvida com tráfico de droga, que era casada com traficante, que tinha sido eleita pelo comando vermelho, essas palhaçadas? Pois é, o ignorante tá na lista, né? Sabe o que ele fez? Ele reupor o vídeo cortando as partes sensíveis. É, as partes que podem dar processo, que podem dar merda. Vocês lembram dessa palhaçada, né? Pois é. Esse cidadão profere esse tipo de coisa, reproduz esse tipo de fake news? Até onde eu sei, ele não se retratou, ele não pediu desculpas. E ele acha que ele é coitadinho porque foi chamado de racista. E foi chamado de racista por proferir injúrias racistas. É um folgadinho mesmo, né? É o filhotinho, filhinho do papai, lambedor de bota da ditadura militar. Dialogar com um imbecil desse, só brincando de pedicure do porão do dops. Será que se ele, indagado por isso, ele vai desmentir também? Vai cagar no pau? Como se fosse muito saudável, né? Muito razoável. Nós não precisamos combater a esquerda socialista comunista como cometendo crimes contra ela. É genial a atitude de quem faz esse tipo de coisa. E parece que sim, parece que ela foi executada, né? Por milícia, por outros políticos, vereadores e por policiais. É. O seu sonho de cristal de ficar lambendo bota de milico de pé de bota foi pro saco, viu? Militares e policiais são corruptos também. Lide com isso. E quem mais se fode com isso, inclusive, é o policial honesto, diga-se de passagem. Agora, sabe o que é mais engraçado dessa história toda? O Xaner Pedófilo, que atende pelo nome de Luiz Fernando de Moura Cagnin, resolveu dar apoio financeiro e jurídico na empreitada do Guilherme Ignorante em processar o Adão Bispo por ferir a honra, né? Do playboyzinho de Guarulhos. É. Como se o lambedor de bota tivesse honra. E o pedochã, né? Desde que eu denunciei as atividades dele, ele ficou calado, caladinho, né? Se comportando que nem um retardado. Primeiro, ele se faz de vítima. Ah, o maestro Boggs. Ah, ele me acusou de um crime hediondo. Que horror. Ele me acusou de ser pedófilo. Quer dizer... Aí, quando você pergunta pra ele, por que você não processa o maestro Boggs? Ele diz, ah, é porque eu chamei ele de pedófilo também. Então, não adianta processar. Agora, do suborno de 100 mil reais que ele ofereceu de Vasca, ele não comenta, né? Ele faz de conta que nunca existiu. Até mesmo porque, né? É outra mentira. Eu não chamei o Nando Moura de pedófilo. Eu disse que o Nando Moura participa de grupos de ódio e pedofilia da internet. Os Xans de internet, o Dogola Xan, o BR Xan, esses grupinhos de câncer. Que ele participa das raids, dos ataques. Plorifera os boatos que esse pessoal inventa. Que ele vive disso. Inclusive, aquele grupinho lá dos mofóbicos. Onde ele organiza raids e fica distribuindo fotinho de piroca pra menina de menor. São basicamente xerox de Xan. Então, me explica uma coisa. Por que ao invés de me processar, o senhor Luiz Fernando de Moura Caguinin vai atrás do de Vasca oferecer suborno? Então é isso aí, ô senhor Guilherme. Na moral. Ok, você tem todo o direito de processar o Adão Bispo. Mas assim, ó. Mas assim, ó. Com absoluta certeza, o Adão Bispo vai conseguir uma reversão desse processo na sua bunda. Na melhor das hipóteses, você consegue um empate porque houve xingamento mútuo, né? Isso se o juiz for tão ignorante quanto você. Mas assim, receber ajuda financeira e jurídica de um Xaner pedófilo. Puta que pariu. Tá tudo bem pra você? Tá ok? Normal, perfeito, límpido. Como é que você dorme à noite com essa carinha de bundinha de neném esfregada no travesseiro? Me explica. Se bem que, né? Esse negócio de ficar xingando os outros. Ai, seu verme. Ai, seu lixo. Ai, subraça. É bem típico de Xaner pedófilo. Um, dois, três, quatro. 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 A CIDADE NO BRASIL